Fala galera, Marcos, nada beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom galera, como eu já falei pra vocês no vídeo de ontem, né Tropa? Os Platinoles que já sabem que é o Alpha que tá aqui no servidor, né galera? Tem uns Platinoles aqui bem bobão, porém tem uns Platinoles aqui galera que é fã do Alpha e tão pedindo pra se juntar, né galera? Eu tô pensando ainda pra ver se eu vou se juntar com eles. Eles até me deram aí um pó branco, né galera? Que eu não consegui achar na sala de cartão de modo algum. Me deram um pó branco explosivo, né Tropa? E também uma KM, tá galera? Então eu não sei galera, mas agora eu vou me juntar com eles, tá? De qualquer forma também, né galera? No final do servidor eu não vou ficar com a medalha, eu vou doar a medalha pra alguém. Então eles tão em dois, né galera? Tão jogando em duo. Agora se eu juntar com eles a gente vai começar a jogar em três, tá? Eles tão raidando a base lá perto do outro lado do mapa, na verdade, né galera? Perto da minha base, mas do outro lado do mapa, tá? Bem longe da minha base lá, mas pra aqueles lados. Então eu te chamaram pra ir lá também pra raidar mais eles. Falei que não podia ir na hora porque eu tava vindo raidar aqui, né Tropa? Tem uma cama já aqui. Se tá o jarvaninho que os caras tinham feito, eu tava guardando a arma, né? Porque... Ó o plástico nosso aqui, ó. Acabou de dar a liberação aqui. Morreu igual bosta. Os caras fazem jarvan aqui, galera, pra poder pegar o navio, tá? Os navios sempre nascem nesse lugar, galera. Sempre. Nesse mapa aqui, até hoje, eu nunca vi o navio nascer em outro lugar, tá? Sempre aqui nesse mesmo local. Então, como aqui é tudo longe, né galera? Nesse mapa, então a galera faz a jarvan ou faz a base ali perto, tá bom? Aqui onde os caras estavam raidando, né Tropa? Aparentemente, não tem loot nenhum nessa base aqui, galera. Zero loot. Zero. Zero loot mesmo, galera. Nem mesmo o loot do gabinete, acho que não tinha. Os caras aparentemente, Tropa, saíram do jarvan e estavam vindo aqui fazer a base, né galera? A base pra clã, né? Geralmente, o clã, galera, nesse servidor aqui, nesse modo de jogo, o que que eles fazem? Ó, dando um soco sozinho. Bugado. É, o que que eles fazem, galera? Geralmente, nesse servidor aqui, os caras fazem jarvan, Tropa e Enche de Luxo, né? E deixam o padro pra Steel. Porque ninguém consegue achar pó branco ou... No caso, ele conseguiu uma C4, galera, até avançar a bancada, tá? Até chegar na civilização moderna que nem chegou agora, tá bom? E daí, quando chega nessa civilização que todo mundo já consegue raidar com C4, dinamite, rox, bazooks, essas coisas, aí sim, a galera que joga em clã, galera, que tá jogando no jarvan, pega o loot do jarvan e faz uma base grande aí pro clã, tá bom? Porque, no caso, como fizeram aqui, né Tropa? Só que aqui não deu tempo ainda dos caras trazerem o loot, tá? Lá dentro, não acharam o gabinete lá de dentro. Falando pra eles que tá cheio de gabinete aqui em volta, ó. Então, pra eles, não, é só raidar essas laterais aqui que conseguem ir pra base. Tem gabinete nos quatro cantos da base e um no meio. Do meio, parece que eles já acharam, né? Enquanto isso, galera, eles estavam achando o gabinete da base lá. Eu vim aqui, tinha achado uma base aqui, Tropa. Eles tinham até bugado... Bugado meu personagem aqui nela, até umas frestas. Eu não sei se é uma base boost, Tropa. Não tem ninguém nessa base aqui. Uma base abandonada, né Tropa? E faz tempo já que eu olho no report e não tem ninguém nessa base, galera. Eu deixei uma outra conta minha em cima dessa base aqui. Cuidando, né? Pra ver se tinha alguém no report. E não aparece ninguém no report, Tropa. Desde o começo do servidor, tem essa base aqui. Não é uma base boost, tá? Ela tá caindo em decay aqui, galera. Na verdade, não tá caindo em decay, tá? É porque eu tava raidando. Eu deixei pra raidar a última parte aqui pra vocês verem. Como é que faz, ó. Você buga o personagem ali, ó. Você vem aqui no meio da fundação e caiu a parte de pedra, tá? No caso, se for de ferro, galera, dá pra você raidar a parede de ferro também, tá? Só que no caso, é melhor você raidar o teto da Tropa. Por causa da... Você não vai conseguir bugar o personagem. Você não vai conseguir descer dentro da base, tá? Se você der sorte e cair dentro de uma porta que já tá direto no gabinete, galera, você raid a porta, bugando o personagem do jeito que eu tô fazendo aqui. E aí você coloca a bomba óleo dentro da parede, tá? E aí você consegue raidar o gabinete. É um bug aí, né, Tropa? Que tem muito tempo já e eu com certeza o Leste não vai arrumar isso aqui. Pelo menos não por enquanto, né? Já reportei, galera. Olha isso, Tropa. QBZ, M4, tem tudo aqui dentro, ó. Esse bug aqui, galera, eu mesmo já reportei várias vezes pro Leste. Eles me responderam uma vez só, falando que... Que tava em análise, alguma coisa de análise. Eu não sei, não entendi direito o que eles queriam dizer com isso. Mas enfim, Tropa, até hoje nunca arrumaram esse bug, tá? E com certeza também provavelmente nunca vai arrumar, né? Aqui tem as bancadas já. Raí da lá dessa porta aqui, Tropa. Pegar só o luxo mais importante mesmo, galera. O servidor já tava pra cair a medalha também, 35 horas, ó. Com 28 horas cai a medalha, tá? Assim como no servidor Fúria, cai a medalha aqui também com 28 horas, tá, Tropa? Esse problema do bug aqui, galera, que eu buguei o personagem pra descer, é como eu falo pra você, galera. Os caras fazem a parede dupla da base, porém sem contar as novas fundações lá, tá? O cara faz no olho. E aí fica essas freças gigantescas aí, né, só. Só que esse bug aí, galera, mesmo que não fica as freças, você consegue bugar ela do mesmo jeito, tá? O único jeito de você fazer isso, parede dupla da base, e não deixar alguém bugar desse jeito, é você fazer uma pirâmide em cima, tá? Por isso que eu faço base pirâmide, tá, galera? Eu não uso mais base quadrada, porque eu uso base parede dupla, e aí eu coloco a pirâmide em cima pra poder esconder esse... Essas freças que ficam aí na fundação, tá, Tropa? Porque se você deixar, os caras conseguem bugar e conseguem radar direto e a porta onde tá o gabinete da sua base, tá? Então é por isso que eu deixo sempre uma base pirâmide, né, Tropa? Às vezes não é nem o modelo de base pirâmide que eu quero usar. Como eu quero usar a parede dupla, então eu tenho que usar o modelo de base pirâmide, tá? Pra poder esconder essas frestas aí. E uma dica pra vocês também, viu, Platão? Se vocês que usam a base parede dupla, sempre coloca essa parte pirâmide, galera, em cima, esses tetos, né, telhado em cima aí, como se fosse uma base pirâmide, tá? Pra poder esconder esse bug aí, galera, essas frestas que ficam na fundação, tá? A não ser que você coloque espinho, tá, Tropa? Se você colocar espinho na parte de baixo do teto, colocar teto dupla e colocar espinho na parte de baixo, aí sim, aí o cara não consegue bugar, tá? Se o cara bugar, o cara morre. É, o Left já tentou arrumar ali, galera, como vocês viram, né, antigamente não dava esse dano, né? Você tentava descer, bugar e você não perdia dano. Agora você perde dano. Só que você aí mesmo assim ainda consegue, né, como vocês viram fazendo aí. Mesmo bugando, mesmo perdendo o viro, você ainda consegue fazer. Se você tiver com roupa, por exemplo, roupa de steel, roupa de ferro, você tem mais vida, né, galera? Então uma hora ou outra você vai conseguir bugar. E as bombas ficam travadas, né, galera? Outra coisa que eu queria muito que o Left arrumasse isso, Tropa, é tirar esse negócio de travar a bomba, galera. Isso aí é ridículo, galera, é ridículo. Não existe mais esse negócio de counter-hide, né? Os caras vêm te hidear, se dá counter-hide e pegar a bomba de todo mundo. Isso não existe mais, Tropa. Já levei o Luxo pra trabalho, então, galera, voltei aqui só pra weepar mesmo, pegar o retinho de Luxo que tem aqui. De umas peças que eu não ia nem levar, acabei resolvendo levar, né? Então, galera, hoje em dia não existe mais aquele negócio de gravar vídeo de counter-hide, né, galera? A galera vem raidar online, você pegar o Luxo de todo mundo, pegar a arma, pegar a bomba, tudo, e acabar o raid, né, galera? Você sozinho conseguir segurar o raid. Hoje em dia não tem mais isso, galera, porque os caras travam a bomba, né? Vê que não consegue raidar, os caras deixam a bomba travada e vão embora. E aí volta depois, quando você estiver off, né, Tropa? Então hoje é complicado, galera. Eu queria muito que o Left arrumasse, arrumasse, não, tirasse, né? Eliminasse esse negócio de travar o Luxo, galera. Isso daí é escroto demais, Tropa, de escroto demais, mesmo. E meio que estraga o jogo, né, galera? Acaba ficando sem graça, né? Como eu falei pra vocês, você não consegue dar um counter-hard, né, galera? O cara tá te raidando e você não consegue pegar a bomba do cara, porque tá travada, né? O máximo que você consegue fazer é um pouquinho de volta, né, Tropa? E dar prejuízo pra ele, mas como que ele já gastou. Mas aquela emoção de você pegar a bomba do cara e pegar e raidar a base dele com a bomba dele, galera, isso aí já não tem como mais. A não ser que você dá sorte, mas é muito azar também, né, galera, do cara, né? Você esperar o cara fabricar as bombas, mas se ele estiver colocando, você vai e mata o cara, né? Mas ele não tem como, galera. Geralmente, galera, raidem em clã. Aí você mata o cara, mas o outro consegue pegar o Luxo de qualquer forma. E o cara vê que vai morrer também, o cara coloca Luxo nas paredes, em qualquer lugar, pra não deixar você pegar as bombas, né? Será que desobrou alguma coisa? Acho que não, né? Já peguei tudo. Beleza? Já peguei tudo já, Tropa. É isso aí. Bom, galera, lembrando também, tá, pra quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom, Tropa? E lembrando também, a live, né, galera, vou chamar o dropzinho aqui agora, né, galera, pra poder comemorar, ó, tem 112 explosivos fabricando, mas o mundo ali é o de pólvora, e tem mais quase 1k aqui, galera, de explosivo, ó. É o que eu falo pra você, né, bem, farma, Platinovski, farma, não tenha preguiça, não. Apesar que aqui é servidor Furi, né, galera, 5x, então é 5x aqui, se quer usar 3 pedras aqui, o Furi já dá 10k de pólvora, né? Platina, mentiramente, Platinovski, ah, mentirinho, Platina. Galera, lembrando também, tem outros jogos novos, tá, lançando aí, esse 2022, né, Tropa? Na verdade, esse ano vai ser o ano que mais vai lançar jogos novos, né, de sobrevivência. Apesar que alguns jogos são o estilo do Life After, né, galera, é um jogo de sobrevivência também, é mundo aberto, porém, é um mundo aberto meio fechado, né, galera, é um mundo bem, um jogo meio estranho, né, eu não gostei muito do Life After, porque você tem que ficar fazendo missão, né, galera, não é um jogo de estratégia ali, que você construiu sua base, raidar, tipo, a pegada do leste, né, galera. É um jogo meio de fazer missão, né, esses jogos de fazer missão aí não rola muito não, galera, eu, pelo exemplo, não gosto. Eu comprei o Rust também, né, galera, já falei pra vocês há uns tempos atrás que eu comprei o Rust, né, é um jogo meio pesado, né, galera, eu já mandei, é, consertar, não, colocar umas peças no computador pra ficar um pouquinho mais forte, pra poder não ficar dando lag e também não ficar travando muito, né. Então em breve vai ter, eu não sei se eu vou fazer live ou se eu vou trazer vídeo pra vocês aí de Rust também, tá bom? Tem muita gente que gosta do Rust, né, galera, eu também gosto muito do jogo, eu só não gosto muito do Rust, galera, da questão da visão primeira pessoa, né, como eu já falei pra vocês. E já tem gente que prefere a primeira pessoa do que a terceira pessoa, né, galera, a visão do personagem. Bom, então é isso aí, galera, eu vou só levar esse loot aqui embora pra base agora, colocar nas forras já pra queimar, se isso for. Pedra eu vou pegar pra fazer Jarvan na base dos Platinowski. O ferro eu não vou pegar, não. É isso aí. Bom, galera, então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, tamo junto, nós, valeu e tchau, obrigado, fui! Tchau, 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 tchau.